Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grandchase no canal que fala com vocês é o X2 e bem. Hoje quero passar nas últimas novidades da semana sobre o Grandchase Mobile e o Grandchase Classic. Sim, vamos conferir todas as novidades recentes, mas antes peça o seu like, a sua inscrição e vambora meus amigos. Começando no Mobile que tá bem mais simples aqui, as novidades tanto do Global quanto do Coreano, tá? Depois que anunciaram o Brahma Shell e a Lint, as coisas deram uma calmada. Até porque também no Global recentemente chegou a Kalisto T e no Coreano o Zero T. Então normalmente tem umas ETs mais fraquinhas depois. E aqui no Global, foi anunciado pra semana que vem a vinda aqui da segunda temporada da conta cilada da Hanbook, ok? Quem vai tá dessa vez aqui, ó? Elez, Liri, Armin, M, Kalisto, Lime, Europa, Cerdinha, DL, T, A, E, T, Ray, T, Elezis, S, S, E, G, Sol, Ronan, Werner, Lupus, Gint, Leste e Ronan T. Muito bonito, tá? Um deles certamente você deve gostar e vai querer pegar essa skin da personagem. Vai retornar o evento do ataque ao chefe, já é aquele evento básico de fazer e cumprir e conseguir alguns bônus. Vai ter período bonificado também, tá? Então a gente vai poder ganhar umas recompensas aqui fazendo as batalhas diárias. E olha que coisa mesquinha. Anunciaram os vencedores do evento lá dos prêmios físicos das mercadorias. E foram 5 pessoas só, cara. 2 no Western e 3 no Ásia. O do Classic ganhou umas 50 cabeças e que ganharam só 5, pô. Que isso, cara? Que vacilação. Abre a mão aí, pô. Pelo amor de Deus, só 5 pessoas ganharam o evento? Não é possível, cara. Bom, no coreano agora teremos a conta selada do estilo maid também, ó. Muito bonita, inclusive, essa versão aqui pra AI, tá? E também anunciaram a skin de maid da Bastet. Olha que essa skin tá maneiríssima, hein, rapazia? Galera, agora voltando pro Classic. Anunciaram aqui o retorno do Hunin e do nosso querido Gale, né? Que é a polícia animal. Esses SEs vão ficar disponíveis aqui até dia 16 de abril. Então corre pra quem quiser aí gastar seus pergaminhos. Eu acho que o policial animal vai ser 60 entre os dois, tá? Mas, muito legal. Olha aqui, voltou e foi anunciado agora, tá? Temos de novo aqui o evento de speedrun do vazio, ok? Esse speedrun vai ser bem legal. Começa as qualificações dia 1º de abril e vai até dia 14. E o final, né, vai ser dia 19 de abril. Vai ser muito maneiro. Os colocados aqui ganham um VP, tá? Isso aqui é por play do grupo, né, que vai participar. Vai ser bem legal. O dia, inclusive, do speedrun vai ser no dia... Vai ser dia 19 à noite. Vai ser bem da hora de assistir. E esse speedrun sempre é muito legal, cara. Quem quiser conferir os termos, tá na descrição do vídeo aqui. Hoje, dia 30 de março, o dia que eu tô fazendo aqui esse vídeo, teremos o circuito do Asia, tá? Ele vai rolar aí. A galera pode conferir lá no canal, se eu não me engano, do nosso querido Blank. Acho que vai estar passando. Se não, vai ter os canais oficiais do Clássico, tá? Dá uma olhadinha pra quem curte o PVP. A galera da Asia também joga pra caramba, tá? E, meus amigos, olha que situação vacilosa, né? A própria comunidade aqui de GMs. A galera que gerencia esses eventos fora do jogo. Que, inclusive, estão de parabéns porque eles fazem esse circuito de PVP. Fazem esse evento de speedrun. A galera do GMs, tá? Eles estão andando muito com o jogo, assim, né? Esses eventos de comunidade tá muito legal. Sempre tem bastante prêmio e VP. Muita coisa legal. Eles anunciaram um evento desse de Páscoa, né? Então, já tem algumas imagens aqui nas redes sociais que tem um ovo de Páscoa. Então, você tem que achar e preencher o formulário. Vão ter mais imagens sendo divulgadas ao longo da semana. E aí, vocês vão poder encaminhar um formulário e participar do sorteio de VP. 3 vão ganhar 10 mil VP e 10 vão ganhar 20 pergames de abertura. Também vai ter um evento de moda aí pra live oficial dia 11 de abril. Ter aqui a galera que quiser participar aí, montar os seus visuais e tal. Vão ter chance de ganhar VP também. Só que, galera, olha que interessante aqui. Só os GMs fizeram o evento deles de Páscoa, né? A Páscoa é amanhã e não tem nada no jogo sobre isso, cara. Sendo que ano passado teve aqueles ovos safados lá. Não tem nada de Páscoa, velho. Me esqueceram. O que é isso, cara? O que foi? Não é possível. Uma coisa básica dessa. E teve ano passado a Fog não fez, cara. O que foi? Eu fico assim meio louco da cabeça. Como é que me passam um evento de Páscoa? Coisa básica. Enfim, o que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo, tá? Então, meu povo, essas são as últimas novidades. Fora isso, se você já tem coisa no canal, confiando. Lembrando que semana que vem tem atualização no Gritito Classic. Vai ter vídeo do Pet Note, vídeo da atualização. Então, manter a inscrição ativa, beleza? Galera, um abraço a todos, principalmente aos membros do canal. Um forte abraço e fui!